Uma obra de galerias pluviais no Córrego Tanquinho, na Avenida Costa e Silva, em Ribeirão, cedeu formando uma cratera. A obra ficou pronta há cerca de dois meses, mas acabou comprometida e com vários buracos, impedindo até mesmo a passagem dos pedestres. Segundo moradores, o asfalto está oco e nenhuma sinalização foi instalada até o momento. A Secretaria de Obras Públicas informou que o empreendimento não foi danificado pela chuva. O aterro somente foi removido e será recomposto. O local foi sinalizado pela Transerp.